E aí pessoal, vídeozinho rápido aqui no canal, hoje só para trazer uma novidade para vocês sobre o Mega Drive. Eu estava dando vasculade na internet e me deparei com uma versão personalizada do Street Fighter que está sendo produzida pelo nosso amigo Game Dev Boss. Eu não sei ao certo como está o andamento dessa versão que ele está fazendo, para você saber mais detalhes você vai no canal dele que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. E agora pessoal, eu deixo com vocês aí a introdução que ele fez, tanto quanto o menu e um pouco da movimentação dos jogadores que está sendo iniciada nesse projeto. Ah pessoal, só lembrando que eu não sei ao certo se isso vai virar realmente um jogo para o Mega Drive, isso você vai ter que conferir com ele no canal dele. E agora fiquem aí com a intro do jogo. E agora fiquem aí com a intro. E agora pessoal, como você pode ver um pouco da movimentação dos personagens. A gente está movimentando o personagem Ken, ele já dá soco, chutes, os pulos já estão bem legais. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!